Você já ouviu falar sobre os 9 certos da enfermagem? É sobre isso que vamos falar hoje. Primeiro, paciente certo. Temos que ter certeza que é aquele paciente que vai tomar aquela medicação. Segundo, medicamento certo. Temos que fazer a checagem correta da medicação. Terceiro, a via correta. Temos que saber qual via que aquela medicação vai ser administrada. Quarto, hora correta. Temos que dar as medicações no horário certo. Para que a mesma tenha o efeito satisfatório e adequado. Quinto, a dose certa. Temos sempre que ver se a dose prescrita é aquela que nós estamos realmente administrando. Sexto certo, registro correto da administração dessa medicação. Precisamos anotar devidamente no prontuário a medicação que foi administrada para que não se tenha nenhuma dúvida. Sétimo certo, a gente tem que dar a orientação correta a este paciente. Oitavo certo, a forma correta que a gente está administrando a medicação. Para que com isso o paciente não tenha nenhum problema. E o nono certo, é a resposta correta. Ou seja, é onde todos os profissionais, principalmente o médico, vai ter certeza de que o paciente está tomando as medicações de forma correta. E que essas medicações estão tendo um bom resultado no seu tratamento. Quando nós seguimos os nove certos, algumas coisas podem vir a acontecer no tratamento desse paciente. O paciente, ele pode ter alguma interação medicamentosa. A gente pode estar contribuindo de forma correta para a melhora do tratamento desse paciente. Porque quando não seguimos os nove certos, não temos a certeza de que esse paciente realmente tomou a medicação correta. E que teve um bom desempenho, um bom resultado no seu tratamento. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Vocês vão estar contribuindo para que a gente continue passando as informações de forma correta. E ajudando todas as pessoas que estão precisando de tratamento. Ou seja, que estão buscando uma melhora na sua saúde mental. Um abraço e até o próximo vídeo.